Oi, alô, alô, seu presidente, em A turma aqui do Oeste Ao Vivo, amigo Carivan, pastor Carlos aqui presente na sessão, enfim, todos, meu amigo Tavaquinha, Amiro, um bom dia a todos. E como foi aprovado hoje aí, três indicações que eu fiz, eu só queria aqui agradecer aos colegas pela aprovação e pedir ao gestor que venha executar essas ações na agrovira três, né, que é a reforma do posto de saúde da agrovira três, a limpeza do cemitério e a limpeza das ruas de agrovira três que não foram ainda limpas, como eu disse na outra sessão, que fez uma limpeza, só que depois choveu e o mato veio e precisa de uma nova limpeza no cemitério e nas ruas da agrovira três e no posto da agrovira três também ser feito uma reforma, porque é o PSF, aonde atende ali a... Tem o comando da agrovira um, pambu, araçá, tapera, então esse pessoal tudo é pelo PSF da agrovira três, que tem médico, tem dentista, então precisa ver com bons olhos para atender esse pessoal, por exemplo, o dentista mesmo atende o pessoal da agrovira três, da agrovira um, do pambu, araçá e me parece também que da agrovira cinco o pessoal vai para ser atendido na agrovira três. Então peço ao gestor que venha executar essas indicações, quero também agradecer a indicação que eu fiz para que fosse patrolar do eixo ímpar, que está sendo feito, um pouco de demora, que tem mais de dois meses, mas agradecer que continuou os trabalhos, hoje as máquinas estão ali entre a agrovira três e a agrovira cinco. E a respeito aqui do pessoal do SAAI, lembrado aqui pelo vereador Elias, eu quero dizer que também estou disposto, inclusive, se não tiver um acordo amigável, entrar na justiça e a gente fornecer advogado, se precisar, a Câmara pode fazer isso, né, seu presidente? Então, para que vocês possam adquirir seus direitos. Quer dizer, que aqui vão, vão. Agora, se for na amizade, acredito que seja mais rápido, faça um acordo, aí cada um vai ver se é melhor, mas se não for, é entrar na justiça, que é um direito que vocês têm e é causa ganha. Agora, o tempo é que talvez na justiça não agrade, né, porque às vezes demora, mas é vamos lutar para que tenha um acordo, e se não houver acordo, é ir para a justiça, não tem outra alternativa, né, que vocês não podem é ficar de fora. Nome de tabaquinho aqui, eu quero cumprimentar todos os outros funcionários. Eu não sei, quer dizer, eu não sabia, ainda não me procuraram, sempre eu vejo, mas ela nunca me falou dessa situação, que não teriam sido recebidas as verbas recisórias, né, que têm direito, as indenizatórias, e quero dizer que pode contar comigo, o meu apoio, o que eu puder fazer, eu estou à disposição. E quero cobrar também aqui da empresa Água de Serra, como já foi aqui citado, cobrar a agência reguladora, que também cobre mais, porque o contrato era para que esse ano fosse feito todas as comunidades. E existem várias comunidades, por exemplo, ali de Pambu, Araçata, Pera, não ser contemplada ainda com a Água Doce. Segundo o colega, falou que são 20 comunidades, eu não tenho muita certeza, mas sei de muitas, que a Água tem que contemplar. Então, como existe a empresa reguladora, que mostre o serviço também, porque é uma cobrança que tem um contrato, que se a empresa Água de Serra não cumprir com o contrato, esse contrato pode até ser anulado, ser desfeito de acordo com o que está escrito e eles não cumpriram. Então, é um motivo para a gente estar cobrando e que o executivo entre também nessa briga, que é interessado, para que cobre a execução das obras, para que venha atender toda a comunidade de Serra do Ramalho, ter água potável. É um projeto que foi passado aqui na Câmara, a concessão. Como eu já disse várias vezes, nós votamos na concessão, não no preço, porque o preço foi discutido em uma licitação na Prefeitura. Então, o que os vereadores nós fizemos foi aprovar a concessão para que expandisse a água para as agrovinas, onde não tinha, porque nós sabíamos que o SAAI era praticamente inoperante, que em mais de 20 anos o SAAI nunca conseguiu colocar água em outra agrovira, a não ser a sede que administrava. E, através da emenda de João Almeida, colocou-se água na agrovira 7, então o SAAI só administrava, mas não tinha o poder de elevar, aumentar essa água. Então, a concessão foi nesse intuito de levar água para todos e nisso nós esperamos que seja feito e contamos aí com o apoio de todas as autoridades. Então, mais uma vez, o SAAI também é uma faquinha da Prefeitura. Então, a Prefeitura é responsável, o prefeito, no caso atual, é responsável por esse pessoal que está, que foram, digamos assim, foram despejados. Então, vamos conversar com os colegas para que tenhamos uma conversa com o prefeito para que ele venha dar um parecer, o que deve ser feito. E, como eu disse, se não entrar em acordo, é a justiça que vai decidir. E o que precisar de mim, eu estou à disposição. Que Deus abençoe a todos. A palavra está com o vereador Tiago. A palavra está com o vereador Tiago.